Desço dessa solidão A meros debaneios todos a me torturar Fotografias recortadas em jornais e folhas A me iludir Eu vou te jogar num pano de guardar confete Eu vou te jogar num pano de guardar confete Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão vizir Há tantas violetas velhas sem um colibri Eu queria usar, quem sabe, uma camisa de força Oh, de Vênus Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro E nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona voa nocaute outra vez Lê, 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 iê Pra sempre fui acorrentada No seu calcanhar E aí Meus vinte anos de boy That is over, baby Freud Freud, explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro E aí E nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom E aí E aí E quando ao pano dos confetes Já passou Meu carnaval E aí E aí E isso explica porque o sexo É assunto popular E aí No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Yeah